Música No passado, esse belíssimo cenário de falésias avermelhadas, dunas e praias era um segredo muito bem guardado. Mas com tantos atrativos, a pequena vila de pescadores acabou se transformando em destino do turismo de massa. Eu sou Bira Rodrigues e hoje estou de volta à Canoa Quebrada para surpreender você. Seja bem-vindo! Música O mar tranquilo é um convite ao mergulho, mas se quiser aproveitar mais intensamente, opções não faltam. Wind Surf, Kite Surf e Parapente estão à disposição dos turistas na areia da praia. Os bons ventos que sopram por aqui fazem de Canoa Quebrada o lugar ideal para a prática desses esportes. Música Veja que Canoa Quebrada é muito bonita, vista aqui de baixo, acredito que lá de cima deve ter um visual ainda mais incrível. Eu estou aqui com o Jerônimo, ele que vai me levar para as alturas agora, vai levar você também aí em casa, para que a gente possa apreciar todo esse visual. Agora é só que eu vou sentir um friozinho na barriga e você só vai sentir se vir aqui, certo ou errado? Música Mais do que certo, eu recomendo a todo mundo que passe em Canoa Quebrada fazer esse voo com a gente, porque é uma emoção bem legal e eu nunca vi ninguém reclamar. 27 anos de voo e só alegria. Só alegria. Com esse visual aqui incrível, não tem como não ser. Vamos falar um pouquinho do procedimento de segurança, porque a primeira pergunta que todo mundo faz é essa, né? É realmente seguro? O parapente é muito seguro, porque tem muita gente que voa, estatisticamente é uma coisa muito segura, eu estou, como eu te falei, eu tenho 27 anos que eu faço isso e a gente aqui nunca teve nem incidente nem acidente. Aqui em Canoa Quebrada nós temos uma situação de vento muito, muito segura, porque todo mundo sabe, quem voa sabe que no litoral a aerologia é muito segura, não tem turbulência, não tem turbulência, então o vento pode ser forte, porém é sempre irregular. Então isso, isso, deixa a pessoa ainda mais segura, realmente. E assim, em termos de trânsito, nós somos aqui pouca gente voando e a gente tem uma disciplina muito grande, então a gente se reúne sempre e insiste muito em termos segurança e graças a Deus, assim, a vida continua com muita alegria. E depois de toda essa emoção, agora eu vou seguir o nosso roteiro pelas dunas. E claro que o nosso veículo, como não poderia ser diferente, é o Buggy. Essa região do Ceará é conhecida pelos fortes ventos. O que podemos observar na composição da paisagem são esses grandes cataventos que geram a energia e eólica. A Riegua. Eu tô aqui na barraca A Riegua, aonde vou enfrentar agora uma super aventura. O Lucas, que vai me dizer o que é que a gente vai poder enfrentar agora nesse passeio do Buggy, que tem uma paradinha aqui básica pra sentir um pouquinho mais de emoção, né? Pois é, pois é, gente. Fora a aventura do Buggy, aqui temos as principais brincadeiras, que é o Insano Aéreo, a tirolesa de 300 metros de cabo, inclusive é a maior tirolesa indústria do Ceará. Também temos a tirolesa na água, que também é bastante comum e a que todo mundo faz. E o segundo, que é a pranchinha que desce na areia. Agora eu quero saber qual aventura que você vai fazer. Ah, Riegua. Boa pergunta, né? Mas enfim, como eu não tô afim de me molhar agora, porque depois eu vou tomar banho de praia, então eu acho que eu vou encarar essa daqui e a gente sai sequinho, né? Já vai começar fazendo a aventura a maior pintura, né? Bem, depois de toda essa emoção aqui na maior tirolesa indústria do Ceará, são 300 metros, você viu que dá pra ir tranquilo, o visual belíssimo. Eu encontrei essa figura aqui, que ele que é o Chorró da tirolesa? Da tirolesa, é. Da tirolesa? É. Ah, beleza. Bom dia para todos, né, galera? Vocês acabaram de chegar aqui no Morro de Candor Quebrado, onde tem as brincadeiras que chama o Insangra Aéreo, que é a maior tirolesa do Ceará, de 300 metros. É onde que tem também os Tibrongues, você conhece os Tibrongues, né? Os Tribrongues, né? Essa tabinha que você desce escorregando, pra cair dentro da lagoa. Aí a última tem a tirolesa da água, né? Que é a maior tirolesa. A tirolesa da água, que sempre teve ela, né? Que vai a 300 por hora, devagar, o médio. Pois é, o cara aqui sabe de tudo, entendeu? Ele aqui que é uma figura, né? Você é daqui mesmo de Candor Quebrada? Sou de Fortaleza, mas me arrotei com a nativa de canoa, e agora sou daqui, agora, né? Agora virou canoense. Virei canoense. Ainda vou mandar uma alozão pra galera do Mais Sago e do Frisky Brook. Pra essa gravação, eu tô no Frisky Brook todo dia. E no Instagram? No Instagram também. No Instagram também, no Facebook. Frisky Brook Mais Sago. Tô em toda parte do Brasil, fora do Brasil. É famoso, então? Tô famoso. Pois então, agora você também tá aqui no Rota Nordeste. Eu chamo do Arriegua, porque aqui é vários donos, mas a nossa barra sempre é mais famosa, que é a Arriegua, né? Ah, Arriegua. Sete donos, mas a Arriegua sempre é mais... Você é o majoritário. Pois então, você que vem aqui, vem aqui no Arriegua, conhecer aqui essa figura, e aproveitar e botar ele no Facebook. Como é o Facebook Brook? No Frisky Brook, então no Mais Sago, no Instagram. No Instagram também, pode botar aqui, ele vai aparecer, vai ficar famoso. Tem o WhatsApp, você? É o Mais Sago. É o Mais Sago. Então tá super conectado aqui, e você aí de casa, quando vim aqui, que procura essa figura, que tenho certeza você vai se divertir a beça. Se você é daqueles que precisa de muitos argumentos para lhe convencer de algo, acho que já mostramos mais do que o suficiente para lhe convencer de que Aracati e Canoa Quebrada pode ser o seu próximo destino de férias. Eu vou ficando por aqui, espero te encontrar em minha próxima viagem.